Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um manjar de coco. Agora tá chegando as festas, no fim de ano, então vamos fazer uma receitinha básica para as festas finais de ano. Aqui eu tenho meio litro de leite, uma caixinha de leite condensado, 100 gramas de coco ralado, 100 gramas de açúcar, que é meia xícara, 200 ml de leite de coco, 4 colheres de sopa de amido de vinho. Aqui vou colocar o leite, vou dissolver o amido de milho no leite primeiro. Primeiro a gente dissolve o amido de milho. Se vocês fizerem assim, aí não vai empilotar. Depois que misturou o amido de milho aqui com o leite, você coloca, vamos colocar o açúcar. Leite de coco. Agora a gente coloca o leite condensado. Dá mais uma misturadinha. Aqui ó, coco ralado. Agora eu vou colocar no fogo para engrossar. Deixar engrossar mesmo e depois eu retorno. Aqui eu coloquei no fogo baixo, bem baixo mesmo. E vou mexer aqui bem devagar até engrossar. Quando estiver grosso, aí eu mostro para vocês. Olha como que fica, ó. Desgrudando da panela, já está pronto, ó. Cozinhei no fogo baixo, não aumentei nenhuma vez, ó. Para não grudar no fundo, não ficar aquela crosta. Cozinhei sem aumentar o fogo. Tem que ser no baixo, no baixíssimo. Tá bom? Aqui eu tenho uma forma untada com margarina. Vou colocar o creme aqui, né. Vou colocar para gelar. Temos um cachorro latindo no fundo do vídeo. E aí vai. Agora nós vamos gelar. Agora vamos para a nossa calda do nosso manjar. Aqui eu tenho 100ml de água, 100g de ameixa preta, 125ml de suco de laranja natural e 125ml de açúcar. Então nós vamos colocar aqui, na panelinha, todos esses ingredientes e vamos levar ao fogo. Até virar uma calda grossa. Colocar lá para cozinhar, até engrossar. Aqui está fervendo. Só tem que deixar engrossar um pouco. Ainda não está grossa, ainda não. Deixar engrossar. Olha, agora vou desenformar, ó. Já esfriou. Soltando. Vou desenformar. Deixa eu puxar ele um pouquinho mais para você. Olha, que bonito. Nossa calda está pronta, ó. Vou colocar aqui por cima. Que lindo que ficou. Eu fiz meia receita só, viu gente? Vocês podem dobrar a receita e fazer ela inteira. Fiz só a metade. Aqui tem umas ameixas com caroço, sem gramas. Vou colocar em volta para enfeitar o nosso prato. Faz aí, gente. Aproveita, dá um joinha para nós. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber novas receitas, novas notificações. E não esquece do likezinho, do joinha. Olha como ficou lindo. Nosso manjar está pronto. Vou finalizar a receitinha. Vou cortar um pedacinho aqui. Vou mostrar a textura. Ele está bem? Olha. Que gostoso. Está muito bom, ó. Delicioso. Bem geladinho. Ele ficou molinho, ó. Só que você deixa ele na geladeira bastante para ficar bem gelado. Até a próxima, gente. Muito obrigada.